Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Uma gráfica cobra um valor fixo, R$ 400,00, para a produção de até mil cartões de visita. Caso o cliente deseje um número de cartões superior a mil unidades, é cobrado, além do valor fixo de R$ 400,00, uma taxa de R$ 0,15 por cartão adicional. De acordo com os dados, o preço a ser pago por um cliente que encomendou 3 mil cartões será igual a... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir para uma resolução. Galera, o que a gráfica cobra? R$ 400,00, é o valor fixo até mil cartões. Aí ela diz aqui, ó, além desse valor fixo de R$ 400,00, existe uma taxa de R$ 0,15 por cartão adicional, né? Os cartões adicionais são aqueles que passam das mil unidades, né? Então aqui, ó, quantos cartões a pessoa encomendou? 3 mil cartões, certo? Então o que ela vai pagar? Ela vai pagar R$ 400,00, certo? Que é o valor fixo, mas ela vai pagar R$ 0,15 por cada cartão adicional, por cada cartão, além dos mil. Como ela encomendou 3 mil cartões, então temos ali 2 mil cartões adicionais. Então 2 mil cartões adicionais e cada cartão adicional está associado a ele com o valor de R$ 0,15. Então eu preciso realizar essas operações aqui. Entenda bem, R$ 400,00 é o valor fixo e depois do valor fixo você ainda tem uma taxa de R$ 0,15 por cartão adicional. Então como ela encomendou 3 mil cartões, você tem os mil cartões ali básicos, digamos, que tem um valor fixo ali de R$ 400,00. Aí tem R$ 0,15 por cada cartão adicional. Quantos foram os cartões adicionais? 2 mil. Porque mil, tipo ali, é o básico, né? Então 2 mil cartões adicionais, cada um custou ali R$ 0,15, digamos assim. Então para determinar a resposta certa, basta que a gente resolva essa expressão numérica. O que eu vou fazer primeiro? 400 mais 2 mil? Não. A prioridade é da multiplicação, né cara? Então vou repetir aqui o 400 e vou adicionar aqui a ele o produto dessa multiplicação. 2 mil vezes 0,15. Eu vou fazer a multiplicação aqui normal. Posso escrever assim, ó, 2 mil e multiplicar por 0,15 sem estresse. Muito fácil essa multiplicação. Nós vamos fazer aqui, ó, multiplicação. Temos aqui um número natural e aqui um número decimal. A gente multiplica normalmente e ajusta a vírgula só no final. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10. Pronto. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2. Agora nem preciso fazer aqui com 0 porque vai ficar tudo 0, ok? Então já vou adicionar logo a partir daqui. Nem vou fazer as multiplicações com 0, não. Então vamos ficar aqui com 0, 0, 0, 0 e 3. Acabou? Claro que não. Porque aqui nós temos duas casas decimais. Então a gente tem que considerar duas casas decimais aqui, ó. Duas casas decimais. Então a resposta dessa parte é 300, tá? E o valor total vai ser quanto? 400 mais 300 vai dar 700. 700 o quê? 700 reais. Portanto, o item correto é o item B de bola. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, talvez você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!